Olá pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos cantar e dançar Peanut Butter and Jelly Eu sei que também é um adolescente e muitos filhos amam essa música Ok, vamos dançar juntos? Vamos! Uma sec aktiva sugestão Além disso, vocês hein! Onde estão Styxulus? Eu quaseく uma sec organ佐Cyrie Outro Se você pode enfarcar osے E aí E aí Do you like it? Yes, I like it so much. So, see you guys in the next video.